Hernani é fotógrafo e conheceu a Elayna através de um site de relacionamento pela internet. Naquela época, nenhum dos dois acreditava que poderiam levar a sério um namoro que começaria com o primeiro contato virtual. Mas deu certo, porque o casal está junto desde então e construindo uma história há sete anos. Sete anos, sete anos e sete meses. Nós conhecemos pela internet e com um mês nós estávamos morando juntos já e está até hoje. Estamos juntos, estamos muito felizes, graças a Deus. O olhar apaixonado do casal revela que a Conquista Online deu certo. Para você estava escrito? Eu acho que estava nas estrelas, né? Escrito o amor? Estava, estava sim. O Rafael é especialista em linguagem corporal e ele diz que esse olhar diz muito sobre o relacionamento. Mesmo que a pessoa às vezes não perceba conscientemente, ou seja, ela não tem uma noção exata de que aquele horário é apaixonado, inconscientemente ela percebe e o corpo reage bioquimicamente. Depois de 60 anos de relacionamento, o olhar do seu Geraldo continua o mesmo, completamente apaixonado. Ele olha as fotos das bodas de diamante encantado. O seu Geraldo foi o primeiro namorado da Dona Maria. Eu acho que a pergunta de todo mundo é a mesma. Qual que é o segredo para tantos anos de relacionamento, Dona Maria? Eu acho que é amor, começa pelo amor, né? A gente conheceu, eu gostei dele, aí a gente começou namorando, foi só três meses de namoro. Já casou? Já casou e está junto até hoje. Até hoje, até hoje. O amor nunca sai de moda, ele se recicla com o tempo. Pode começar pela internet e durar uma vida inteira. Tem dificuldades, diferenças, distância. O meu amor, por exemplo, está bem longe, lá em São Paulo. Mas tudo bem, nenhuma barreira é grande o suficiente quando a gente ama de verdade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti